Olha ali, o tratorista David na pressão Olha Com o BH 180 E aqui, ó O operador cacau É galera Carregamento de cana inteira Carregadeira aí no vapor Operador cacau Olha O menino manja, ó E sabe dominar Bichinho Olha a pressão É isso aí 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 E aqui vai meu abraço Para todo pessoal Da usina caite É o grupo caroleira Pessoal Operador cacau É isso aí 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 É bom que é dois eixos Estamos aqui Estamos aqui É isso aí 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 E ali é o caminhão Galera Olha ali A Mercedes aí A 3344 Viu Vizinha caite É É isso aí Vamos lá. Vamos lá. É um poeirão, galera. É um poeirão. Eita, galera. Onde vai uma relíquia ali, ó. É. Uma florzinha, viu? É pressão, pessoal. É pressão. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, deixa aquele jóia no vídeo. Não se esquece de deixar o joinha. Deixa aquele jóia pra fortalecer aí o canal, pessoal. Aí é o BH 180, viu? Olha a máquina aí, ó. Já enchendo o reboque, hein? Olha que moe valente, pessoal. Olha o tamanho desse mó de cano, olha. Machuca. E aí, ó. 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 Já carregou, pessoal. Tá dando aquela arrumadinha na carga. E o bichinho tá quase pronto aí pra ir pra usina, viu? É, tá dando aquela finalização aí. Tá dando aquela finalização aí. Pra fazer aí o açúcar e o álcool. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.